Oi Joss, aqui é seu gêmeos, entendeu? Foi um prazer ter você, né, como parecido como eu E é legal ter um parceiro que nem você Queria agradecer você por ter a força de, né? Querer ser o eu, o Tamanduá, entendeu? Uma força grande pra você, entendeu? Energia positiva Acho que fico feliz se você vir aqui um dia pra gente se conhecer Aí vai ser melhor Ok, prazer em vê-lo Obrigado Ah! 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 Cachaste? Cachaste, pich Uuuuuh É para trás Como sinamos, vel O que parece? Viva, viva, viva Viva Para Chile, para Chile Ah, te había visto allá Por el palco Bien, te noto que no quería salir en la grabación ¿Viva? Sí, quiero ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Viva 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 Parado, 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 parado. Parado, parado.